O Estado de Excelência está de volta para falar do lançamento da InvesteSC, que nasce com o objetivo de atrair investimentos em setores de alto valor agregado, reduzindo as importações, reforçando o nível tecnológico da indústria e fomentando o desenvolvimento de todas as regiões catarinenses. Essa agência remunda uma parceria do governo de Santa Catarina com a Federação das Indústrias, ou seja, uma parceria do setor público com o setor produtivo, representado nesse momento pela Fiesc. Nós estamos unindo forças, trabalhos, uma sinergia entre as diversas secretarias e órgãos do governo que atuam de uma forma ou de outra na atração de investimentos para Santa Catarina e também a Fiesc, inaugurando um novo momento na atração de investimentos para Santa Catarina. Em primeiro lugar, a ideia é excelente, nem poderia ser diferente, é assunto que a gente tem discutido muito no Conselho das Federações, e que o Glauco, junto com a Secretaria de Desenvolvimento Sustentável, resolveram, não só em função da situação atual, mas a situação diferenciada que Santa Catarina tem. O governo entendeu, e o atual secretário, o Kildine, que também é empresário, sabe do potencial que tem. Mas que você tem que ter alguém que possa juntar todas as necessidades do Estado, que nós ainda temos algumas lacunas de indústria, não só, comércio, amor e tudo isso. Alguém que tenha todos esses dados na mão e que possa interagir diretamente com os investidores. Em um único canal de atendimento, a InvestSC concentra os principais órgãos e entidades que o investidor precisa contatar para investir no Estado. A porta de entrada será junto à Fiesc, o atendimento ao investidor estrangeiro. Ele tanto pode vir de um manifesto do próprio potencial investidor, como também nós provocarmos, buscarmos esse investidor. A Fiesc tem várias iniciativas na área internacional, hoje concentradas dentro do Centro Internacional de Negócios. Nós trabalhamos numa rede brasileira de Centros Internacionais de Negócios, coordenada pela CNI, Confederação Nacional da Indústria. Temos, inclusive, vários níveis de capacitação. Dentro destes níveis de capacitação, nós trabalhamos também com a atração de investimentos estrangeiros. E nós nos preocupamos a organizar sistemas de inteligência num jogo que é complexo. As agências que estão vencendo o jogo no mundo são agências de alto valor, agências com alta inteligência. E Santa Catarina dá um passo à frente dos outros do Brasil porque reuniu em ter pessoas e sistemas de inteligência para atrair o investidor. Santa Catarina, como sempre, inovando. Santa Catarina tem essa marca no Brasil de situações inovadoras, de propor enfrentamentos diferenciados para várias situações. E aqui, essa parceria Fiesc, Governo do Estado, eu não tenho dúvida que vai gerar grandes negócios para Santa Catarina, vai gerar novas oportunidades para que Santa Catarina cresça e cresça com qualidade. Hoje, apenas gerar emprego não é o suficiente. Nós temos que gerar emprego de qualidade, emprego de inovação, agregar valor à nossa cadeia produtiva. E nós temos aqui uma condição diferenciada em todos os estados. Eu não tenho dúvida que esta iniciativa, parceria da Federação das Indústrias com o Governo do Estado, vai gerar grandes frutos e vai impulsionar ainda mais a economia do nosso estado, que já é diferenciada. Santa Catarina tem potencial para ampliar sua parcela de participação no volume de projetos de investidores estrangeiros. E com isso, promover, estrategicamente, o desenvolvimento nas diversas regiões do Estado. Você sabe que em Santa Catarina a gente tem diversas regiões, com ainda grandes desafios em termos de DH, em termos de composição de renda, em termos de setores estratégicos ali instalados. Então, um dos desafios é levar para essas regiões segmentos de médio e alto valor agregado. Quando você leva segmentos de médio e alto valor agregado, naturalmente você melhora a renda e você melhora o IDH, porque está provado mundialmente de que há uma correlação direta entre segmentos existentes, perfil econômico de uma região, com a renda ali instalada, com o IDH ali instalado. Então, nós acreditamos que aquelas regiões ainda com desafios, em termos de índice de desenvolvimento humano e renda, que a agência possa promover e levar os investimentos também para essas regiões. Nós temos um mapa completo da situação do Estado de Santa Catarina, de cada um dos seus municípios, com todos os indicadores socioeconômicos, e certamente teremos condições de apresentar aos investidores essas oportunidades. Mas o mais importante é nós atrairmos investimentos, e não o local onde as empresas desejam se instalar. Porque nós sabemos que em Santa Catarina, nós ainda temos um problema grave de infraestrutura. E os pontos mais distantes têm essa dificuldade e custos de logística muito elevados. Nós vamos tentar desenvolver as regiões mais deprimidas do Estado, mas eu digo, em primeiro lugar, o nosso foco é atrair novos investimentos para completar os elos faltantes da nossa economia. Há espaço para Santa Catarina atrair mais empresas de alta tecnologia e alinhar o perfil tecnológico dos investimentos no Estado aos padrões internacionais. Esse é o papel da InvesteSC. Trazermos tecnologia, buscarmos também muita área de inovação, realmente mercados ou segmentos que atuem fortemente no desenvolvimento principalmente tecnológico do nosso Estado. Essa iniciativa é fundamental, porque o que existe é muita gente com vontade de fazer vários negócios no mundo. O mundo está muito próximo, muito junto. Na hora que o Estado, o governo, se mobiliza para que os investimentos possam ser catalisados por uma unidade que possa estudar e entender as possibilidades de entrada no Brasil, os ganhos para nós, catarinenses, para o Brasil, por consequência, e mesmo para todo o conceito mundial, isso mostra um crescimento do modelo de gestão de Santa Catarina e ao mesmo tempo faz com que pessoas de diversas áreas do país ou do continente possam estar aqui no lugar, podem ser recebidas para entender como o nosso Estado funciona e não ficar procurando diversas outras informações que estão dispersas por aí. A unicidade vai ser muito melhor. Santa Catarina é um Estado muito bacana, muito importante para o país, muito organizado. E eu acho que o investidor de fora que vier aqui vai ser... Nossa, existe uma unidade em Santa Catarina, indústrias de alto nível e uma capacidade produtiva também muito boa. Eu acho que tem tudo para ser sucesso e temos caminhado sempre com mais velocidade, com mais iniciativa e com mais também tecnologia. Então tudo isso soma uma situação bem característica de Santa Catarina que nos leva a um movimento de crescimento bem acima da média nacional. Quando analisamos com profundidade a indústria catarinense, percebemos que podemos avançar. A InvesteSC é um passo importante para atrair investimentos que podem complementar a economia do Estado e, consequentemente, adensar a cadeia produtiva local. Santa Catarina, mais uma vez, prova que tanto a iniciativa privada quanto pública está preocupada com o desenvolvimento do nosso Estado. Então a criação dessa nova agência, ela na verdade vai fazer o que? Vai facilitar com que a gente tenha conhecimento e possa ter mais objetividade no que se diz respeito a atrair novos investidores aqui para Santa Catarina. Essa parceria tem que ser ampliada. Como prefeito que fui de Blumenau, nós tínhamos um programa municipal como Florianópolis, os grandes centros, Joinville, Criciúma, Lages, Chapecó, no sentido também de que a Comissão de Desenvolvimento Econômico ela se envolva nesse programa. E de acordo com as potencialidades regionais, nós possamos sensibilizar esses investidores de acordo com os arranjos produtivos que são muito bem definidos no nosso Estado. O Estado de Excelência volta já.